Para baixar é muito simples, vai na descrição, vai estar aqui meu site, certo? É só girar para baixo que aqui é Capone TV Downloads e Produtos, vai ter aqui alguns vídeos que eu deixei ali É só clicar aqui para assistir caso você queira, tem um pack de automização e sensibilidade aí do Capone Tem um bypassinho safe do safe e aqui tem o que você quer baixar É só clicar aqui em cima do que você queira e vai baixar sem nenhum tipo de encurtador Se quiser apagar o nosso canal, pode mandar um piquezinho aí para a gente que vai ajudar bastante Tchau